é isso aqui que é bom tá vendo esses dois aqui ó é resenha vai 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 sim vai sim vai sim vai sim ó isso aqui ó é isso aqui que eu vou mais evoluído esses dois aqui já tá mais evoluído tá vendo esse aqui ó se ele der a sambadinha ali na frente do goleiro fi a o gol vem o gol vem mano se der a sambadinha do goleiro ali o gol vem ó estou averiguando léodahorn léodaporche né léodaporche lanche chegou aqui vi se valeu a pena os 50 reais te mandei lá no insta tamo junto é nóis tá dentro da garrafa é o seguinte rapaziada hoje estamos aqui com o meu gesto e tá maluco e também se liga só rapaziada que tá aqui hoje minha família a nath e tem uma felizarda ali tá ali de boleto tá ligado parece que ele tá falando no funil a mais raiz de toda que eu tô aqui mano é que vai muito bom eu não tô conseguindo ouvir muito bem não hein léo tá com o nariz entupido a boia ela vai flutuando assim vó ela vai flutuando a coisa mais linda essa aqui vó essa aqui essa aqui ela pega a velocidade aqui ó essa aqui você coloca aqui ela voa ela vai voando vó eu faço rápido a voa tchu 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 aqui ó lá 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 aqui aqui vai hein aqui vai aqui vai chat tô botando mais fé nesse casal aqui você é um nenenzinho você é tipo assim uma criancinha ainda o peso tá terminando de encher a boia sei lá que é isso mano essa boia aqui ó é uma boia muito segura para você na que é uma boia de quatro pessoas quatro lugares tá então você vai bem tranquila bem suave tá bom avó vai naquela rapidão aqui só falta o golfe o pai você vai dar rolê de que de sogra de boia é nóis vambora lenha ó eu vou pegar a corda vou amarrar no jet já vou posicionar aqui as boias quem vai ser o primeiro a andar nessa boia aqui ó nossa essa velha vai voar fudeu rilex deu dinheiro salve rilex obrigado pelo petróleo red jogador cara eu entendi 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 a referência a referência é boa o jogador caro jogador caro então vamos ver quem vai primeiro o pedro pode deixar isso aí aí porque o pedrão né vai demorar para chegar a vez essa aqui você você já tá indo você já vai nessa aqui ó porque essa aqui é mais é mais é mais top o renato gravou um vídeo o desafio impossível tá muito melhor meu vai ficar de dupla essa boia aqui quem aguentava mais tempo mano foi muito difícil bom rapaziada vamos já a boia tá indo embora mano vamos colocar aqui ó a boia no jet né e já vamos começar a nossa brincadeirinha aqui deles e dá-lhe filminho é bom rapaziada eu peguei meu celular aqui mano vou gravar com ele aqui também porque eu quero a reação da de os novos do jones louis do john mano cara celular iphone 13 10 mil reais leo ó a cagada que está fazendo pessoa que fica lá atrás com a gopro pedro esse aqui vai na sua cabeça ó a merda morou ó ele tem a boiazinha o o negocinho de boinha da gopro mano cearence tá confiante ó e é o seguinte nath vamos comigo aqui ó é lá ó é atacante caralho porra tá vendo é isso atitude ó tá vendo ó ó ó ó ó e é o seguinte nath vamos xasten comigo aqui ó tá cantinato caralho o menino sabe o que está fazendo porra x puxa nele ele sabe porra Ué, mas você nem vai andar. Porra, mano. Tá vendo? Vai pra cima da marcação, caralho. Ele vai, mano. Você só tá olhando? Então bora, rapaziada. E aí, pai? Eu quero é ver cair. Vai ser louco. Bom, rapaziada seguinte. O Pedrão tá lá. Já remete o Pedro. Tchau, Pedro. Tchau, dá lenda, filho. Agora é a gente. Nath, bora? A gente já viu. Então vem, Nath. 3, 2, 1 e... Meu amigo. Despica ele. Despica ele. Vem, vem. Ah lá, lá, lá. Agarra, agarra no Léo agora. Estamos aqui no vídeo que o Léo me mata. Acabou a assassina. Vai matar o... Esse aqui é o... Esse menininho aqui tá namorando a irmã do Léo? Quem que é esse menino aqui? E eu tô morrendo de medo. Nunca fiz isso na vida. Tá fazendo live. Mas já que não tem o público, vincular na sua. Ô, louco, tamo junto. De ano, cara, tamo junto. Sorte, sorte. Calma aí. Logo, logo, cada um vai ter o seu espaço. Relaxa, paizão. Esse aqui não? Apenas... Apenas amigos? É irmão da Nath? Gente, peraí. Cara, a conta é muito simples de se bater, gente. Peraí, vamos lá. Manda salve, Aruan, seu lindo. Salve, Gabriel Games. Tamo junto. Salve e salve pra você. Ó, a conta... Gente, a conta é muito simples. Tá a avó. A avó tá sozinha. Aí tá o pai do Léo, a mãe do Léo. Beleza. Aí tá a irmã do Léo, o irmão da Nath. Aí tá o Léo e a Nath. Essa conta tá sendo fechada e vocês não tão entendendo, chat. Poxa, que louco, que moço. Segura, minha senhora. Ele vai cair. Segura, segura, paizão. Segura, paizão. Segura, paizão. Vaguinho animal. Oito segundos ao limite. E a Nath só aqui no Léo, hein. Ai, caralho. O capote vai vir? Nossa senhora. Aqui ele levou o capote, certeza. Aqui ele levou o capote, certeza. Ó. Não levou. Segura, paizão. Não, o menino é brabo. O menino é brabo. Só que na hora que ele atravessar de um lado pro outro, ele vai levar o capote. É agora. Ai, caralho. Não xinga, não. O menino é bom, hein. Vai matar eu, Léo. Não vai não. Mano, é muito louco, velho. Que sensação incrível, mano. Ô, pernudo, hein. Ô, louco, mano. Ele raspa a parte de cima daqui da perna. Não tem cabelo nenhum, mas a perna. Do joelho pra baixo, o maior cabeludo. Nossa, agora morreu. Segura, paizão. Morreu. Salve, N7. Vamos, tamo, paizão. Vai atravessar, vai morrer agora. Nossa. Meu Deus. Meu Deus, não, filho. É bom que ele mesmo faz os barulhos de drift, né? Agora essa aqui, filho. Oito segundos é o limite. Sei lá, ó. Sete minutos e dezenove o vídeo. Eu acho que sete e quarenta e cinco ela vai cair. É paradíssima, para o grande momento. No off eu não tô preparada não, gente. E agora vai ver como que é ficar. No jet fazendo isso. Vai devagar. O moleque gritando, parecendo a ovelha do meme KKKK. Por Deus, devagar. Ô, moleque. Vou te pincelar na porta. Ai, gente. Ah, peraí. Vai começar no sete e quarenta e cinco. Na hora que começar, a gente faz as contas. Ai, gente. Meu amor de Deus, que calma. Eu vou colocar no modo forte. Não. Bota, bota. Ai, gente. Tô com um medão, hein. Você é louco. Tá. Vai devagar. Cuidado, Leonardo. Eu não posso perder meu nariz. Como assim perder o nariz, pai? Ai, gente. Pelo amor de Deus. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, que medo. Gente, eu com medo. Na moral, assim. Deus, se você estiver me ouvindo aqui... Não, não, não. Você está preparando? Sou eu de novo. Arauã, me desculpa mandar aquele monte de número nove ontem. Tá bom. Dá desculpa intado. Meu Deus. Tá oito minutos e treze. Oito minutos e quarenta e cinco, que eu acho que o Léo vai dar uma colher de chá. Não, nove minutos. Vai durar um minuto, a Nath. Eu acho que o Léo vai dar uma colher de chá no começo e depois vai me arregaçar. Fica vendo. Foi tudo, família. Por Deus. Eu estou... Vocês estão vendo? Vocês estão vendo como eu estou. Não, eu não estou vendo nada. Você está com o joelho na frente. Que isso, tia? Está parindo uma criança? Sério. Sério, por Deus. Assista o vídeo do Renato nesta viagem esta. É, mano. Dá pânico. Dá pânico. Oito e quarenta, hein? Vinte segundos. É agora. Vai cair agora. Oito e quarenta e oito. Oito e quarenta e seis. Vai cair agora. Não caiu. Está durando, está durando. Ai, meu Deus. Está durando. Está segurando forte. Dá medo, 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 parça. Meu Deus. Está durando rápido. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. A gente não, filho. Nível hard? Acerelou. Acerelou demais. Agora foi. Agora foi. Tocou, Deus. Tocou, Deus. Cerela. Meu Deus. Vai, 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 vai. Eu tô pálida. Eu tô branca. Não. Não foi. Não. Gente, dá pânico. Dá muito pânico. Gente, acessa o vizinho aqui. Por Deus. Parece que eu vou virar um mortal. Ele está aprontando. Olha a cara deles de quem está aprontando. É agora. Eu conheço essa cara aí, família. Sim. Eu conheço. Você conhece. Fudeu, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ô, ô, ô. Segurou. 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 Ai, foi pra casa do caramba. A Nath derrubou a câmera, rapaziada. Pelo amor de Deus. Segura. Ô, Pê. Você não pula ali pra mim. Pega. Não, vai. Vai do lado. Eu acho que você. Ah, você consegue? Então vai. Vamos fazer o resgate. Não, pega, pega, pega por aí mesmo, ó. Vai bem de pertinho, de pertinho. Vai, 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 vai. Pegou. Boa. O resgate da câmera. Da deles. Mano, quase que não é perto do vídeo. Ainda bem que tem essa borrinha. Curtiu? Foi top. Vamos, rapaziada. Vamos, rapaziada. Vamos de novo. Então, Nath, está preparada? Aí, ela falou que tá. Ó, agora estou com a GoPro. Vou gravar pra vocês como que é dirigir o jet. E o Pedro vai mostrar como que a pessoa fica atrás do jet. Pode dar até um zoomzinho aí, ó. Coloca no... Dá o zoom. Tá com o zoom, pai. Boa, vou achicar a corda, tá? Bora, Nath, bora. Nossa senhora. Bora, rapaziada. Vou achicar a corda. Boa. Ficou. Ô, família. Olha isso. Olha isso. O que ele vai fazer? Quem quer o próximo? Minha mãe quer. Vamos, Nath. Vamos. Nossa, fodeu. Nossa, fodeu. Nossa senhora. Tá chacoalhando tudo. Ela tá pulando muito. Ela tá pulando muito. Ai, caiu. Ai, caiu, caiu, caiu. Caiu, 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 caiu. Caiu. Esse cara é muito louco, viado. A outra pra você? Oi, pai. E aí, quer ir mais? É legal. Curtiu? Por que você? Agora eu vou dar o seguinte. Quem quer ir pro próximo? Vou lá, meu chãozinho lá. Vai, pai. Você? Vai ser moleque. Então vamos. Ó, vou desligar aqui pra você subir no jet, ó. Sabe? Aí eu te levo ali. Aí eu pego o meu pai. Gostou, Nath? Gostou. Bora, rapaziada. Agora é a vez de quem? É a vez de quem? A Nath caiu. Nath, tu caiu na cor. Segura a boia. Segura a boia. Nada, nada, nada. Vai. Isso, segura aí. Meu Deus do céu, mano. Bom, rapaziada, cheguei. E aí, pai, quer essa vez? Eu vou porque o negócio é até da hora. É muito da hora, velho. De verdade. Letícia, depois você vai? Vou. Vou. Mano, é muito louco, velho. Bora? E aí, Pedro, foi da hora? Mano, muito, muito. É muito da hora. Muito monstro. Eu não vou rápido. Eu não vou. Não, mas eu não vou pra machucar. É só pra deslizar. Não desliza só. Eu só virei uns quatro mortais. Na hora que eu falei, ah, vou derrubar. É porque eu vou derrubar. Rapaziada, eu tenho um plano aqui, mano. E eu tenho esse negócio aqui. Tá caindo sozinho, paizão. Aí não rola. Eu não subi. Vai, 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 vai. Aí não rola, não. Eu não subi, mano. Que isso, tio? Meu Deus, Léo. Eu tô com um plano aqui, mano. O que o negócio fez eu cair? Você tá subindo, pai. Subindo a boia. Caramba, mano. Ah, eu tô vendo que eu vou me dar mal. Meu Deus do céu, Léo. Eu não queria nem me molhar. Vem cá. Eu tô com isso aqui. Eu ia me prender na boia. Não, mano. Não, vai que a boia... Você cai. E me arranca o braço, né? Aí o jet vai. É. Olha, é causar. Agorda aí, depois, por favor. Acho que eu vou ficar deitado. Eu gostei mais de deitado que sentado isso aqui. Deitado? Sentado é melhor? Sentado é melhor? Rapaz. Então vai, vou sentar. Nossa, deitado deve ser monstro, hein, mano. Nossa, mano. Se eu solto, ele cai pra trás. Tem como desistir? Vai, pai. É igual aquele bagulho de toborrágua. Quando eu apertar a curva pra cá, joga o peso ao contrário. Porque você vai levantar a parte que tá indo. Mostra. Se você afundar a parte que tá indo... Blum. Blum. Meu Deus do céu, mano. Fechou, pai? Fechou, vai. Vai aí. Léo, quem vai voltar com essa caminhonete é eu, mano. Bora, bora. Bora. Vai morrer. Mano, o pai dele vai cair na primeira curva, certeza. Ele vai cair na primeira curva. Eu não tenho a emoção. Aê, a gordinha é nós, Dona Nancy. Uh, eu tenho a torcida. Ai, meu Deus do céu. Acorda. 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 Vai. 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 Meu Deus do céu. Caçamba. Não, não, não. Não, não. O Magui tá louco mesmo. Meu Deus. Não, agora eu quero parar. Nem começou. Eu queria ver o dentinho aqui, o pai da Nath aqui mano, devia ser muito monstro. Caramba, vamos nessa vai, vou conseguir, foi da hora, tá aparecendo um oito aqui já mano, acorda, vai, vai, o trajeto pode ser, ae alinhou, pra trás sim, ah entendeu, empina. Ele vai cair de novo, ele vai cair de novo, não vai aguentar, ele vai cair de novo. É agora, girou, taca o pé pra lá, taca o pé pra lá, taca o pé pro outro lado. Caralho, que susto, taca o pé pra lá, taca o pé pra lá, taca o pé pra lá tio. Tá me dando agonia, taca o pé, taca o pé. É agora, taca o pé, 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 isso, isso, taca o pé. Taca o pé pro outro lado, taca o pé pro outro lado. Taca o pé pro outro lado, eu não, eu não, estou controlando, estou controlando o Katsuba, aqui não, Maru, ai. Me deu o truque. Na boa, eu resisti. Taca o pé no vuelo, manda o pé, taca o pé pro outro lado. Caralho, eliminated o pé do outro lado. Tá vivo? Ô, louco? Agora foi. Tacou o pé, tacou o pé. Tacou o pé. Ah, o Léo tá indo... O Léo tá indo de burrinha. Agora vai cair. Meu Deus, vai bater no barco! Vai bater no barco! Morreu. Mano, é o mestre que é explorada. Mano, não é que ele é foda, não! Ah, tomei! Uh! Meu Deus! Ah! Sobrei, me vi, mano! Nossa! Mano, tomei essa informação, mas tá da hora. Gasta muita força aqui pra segurar, Léo. Meu Deus! É muito da hora. Eu tô morrendo de rir. É, e eu vi que... Que isso? Quanto? Fala! É gostoso! Eu vou na crina da onda. É gostoso! Nossa senhora! Vamos, vamos! Vamos de novo! Vamos! Mano, que da hora aqui em cima, sério mesmo! Urra! Mano do céu! Ai, caramba! Eu vou... Aposado, eu não sei se tá bom. Vai! Mano! Agora ele vai querer me derrubar! Morreu! Morreu! Tá pegando! Ferrou! Tá pegando, mano! Olha aí! Ah! Acabou! Não! Mano! Acabou! Léo! Gostei pra caramba! Eu sabia que eu ia cair! Mas eu não caí! Não! É, ele não caiu! Gente, me deseja de sorte! Ah, Léo! Ih, a Letícia! Fudeu! Mano, eu tenho que ficar como? A minha bunda é onde? Minha perna é onde? Aí, no meio aí mesmo! Eu vou ter... Minha perna é pra cá? Pra cá, amor! Vai! Senta lá! Levanta as pernas! Mano, eu não quero ir! 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 Uma mãozinha aqui e outra aqui! Oi! Arlã, você vai assistir caçadores de lenda tudo escuro! Tá bom? Tchau, bebê! Ó! Uma mão aqui não segura fraco! E se você... Vai devagar, pelo amor de Deus! Ô, Léo, pelo amor de Deus! Vai devagar! Tá preparado? Poupa seu oxigênio de paláquia! Vai precisar! Tchau! Puta que pariu! Essa aqui eu já vou até abaixar um pouco o volume, gente! Que a gente já sabe o que vai acontecer! Eu não quero ir aqui! Eu não quero ir aqui! Eu não deixo pra cima! Não deixo pra pegar na água! Assim? É! Eu não quero ir aqui! Ai, puta merda! Puta merda! Poupa seu oxigênio de falar! Vai devagar! Vai devagar! Taca ela lá do outro lado, Léo! Mano! 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 Mano, essa aqui, se ela for... Eu juro por Deus! A doa, cadê o sorriso? Manda SLV! É! Salve, ô! Tamo junto! Mano, essa aqui, se ela for no kamikaze do parquinho, tá ligado? Ela não vai aguentar! Ela vai desmaiar! Se ela for no barco viking, ela vai desmaiar também! Se ela for na montanha-russa do Hopi Hari, ela vai passar mal, ela vai morrer! Para, 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 para! Filha da puta! Ela mandou um filho da puta! Filha da puta! Ah, tem novo porra! Ah, ah, ah! Ah, ah! Eu quero! Ah! Ah, 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 ah! Tá gostando? Tá gostando? Não! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Eu quero, eu quero! Ah! Ah, por favor! Que mané, por favor, tia. Nossa, morreu. Ah, não. Ah, não, Léo. Aí, vai, 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 Léo. Vai, Léo. Celera. Cerela, cerela. Toma. Tá viva, tá viva, tá viva. Tá viva. Mal, mano. Mal, mano. Tá viva. Tá parecendo que está apanhando cá, 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 cá. Não, mano, Léo. Por favor, por favor. Isso, Léo. Vamos, Léo. É isso. É pra isso que a gente está aqui, porra. Se prepara. Agora ela vai gritar pra caramba. Mas ela vai cair. Ai, meu Deus, gente. Me salva daqui, gente. Por favor. Não vamos salvar, não. Por favor, de Deus, da minha vida. Você já tem Deus na sua vida. Relaxa. Não, filho da puta, não. Não xinga, não. Não xinga, não. Não xinga, não. Vai, Letícia. O que você achou da grande boia? A boia é uma grande boia. Você não gostou, não? Eu não enxergo lá, senhora. Mano, eu falei bem de bacana. Letícia, você caiu sentada. Você saiu da boia e foi pra água sentada. Foi legal, hein? Você vai de novo, Pedro? Eu vou. Não demorou, então. Bora. Engoliu mil águas. Engoliu mil águas? Você falou que ela acabou com a seca? Não. Falou sim? Gente, não. Boa, rapaziada. Vamos andar com o Pedro agora? Vai andar com o Pedro de novo? Mano, vai ler muito louco. Mano, é legal. Ah, gente, na moral. Eu vou pegar e vou fazer um mijão enquanto isso. Salve, Aruam. Sou do Paraguai, cidade do leste. K, 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 K. Quem tem que pedir socorro em nós, que ficamos surdos. Ô, Brian, já separa pra mim aí uma placa de vídeo, uma memória, mano. Uma câmera também. Tô precisando também de um monitor. Pô, pelo amor de Deus. Aí tá muito barato. Vou fazer um pips. Espera aí, gente. Nossa, eu tô com muita vontade de mijar. Uh! Uh! Ah! Melhor lá da Boiara do ano de se inscrever no canal de vocês. Bom, rapaziada, cheguei aqui de novo com o Pedro. Foi da hora agora, hein, Pedro? Minha mãe gravou de fora agora. Aí tem uma noção maior da velocidade que o Roda, mas você gravou, você vendo. Vamos uma vez? Outra empia. Vamos! Não, outra empia. A Nath foi. A avó, a avó, eu entendo. A avó vai nessa. A avó vai. Fala pra ela. Vó, você vai, vó. Aonde nós vamos? Nessa Boiara aqui, tranquilona, mãe. Ela foi só na piscina. É, rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Tá legal, né, mãe? Quer ir? Não. Vamos, mãe. Vamos, mãe. E o vídeo não acabou, tô ligado que vai, hein, mano? Então, já era, e quando você tiver o cabelo bom, aí você não vai querer ir. Mas já tá bom. Não, não, tá ruim, tá verde. Vamos, mãe. Ai, amado. Vamos, mãe. Essa é o... Eu vou correr, que eu não acabei de ir. Não, não vai, não. Vai, vai. Fala pra ela aí. Aruanzinho, bora bater os 100k de inscritos em grande, porque o sudoeste falta 420 inscritos. Só vamos. Vamos andar com a mãe, tadinho. Ele é minha filha, rapaz. Vamos, vamos. Vou pedir uma água aqui pra minha mãe. Não fala palavrão. A Letícia mandou até um filha da puta, mano, pro Léo. Tá maluco? Ô, louco. Volta, volta. Por quê? Se o Aruan tivesse caixas de ison, a mãe dele ia achar que ele tá vendo porno. Vai mesmo. O que que ele fez com a Nath? Deixa eu ver. De novo com o Pedro. Foi da hora agora, hein, Pedro? Minha mãe gravou de fora agora. Aí tem uma noção maior da velocidade que eu rodo. Mas se gravou, se vendo. Vamos uma vez? Vamos. Outro dia. A Nath foi. A avó... A avó... Volta mais? Ele está analisando. Volta mais? Entendo. A avó vai nessa. A avó... A avó vai. Fala... Fala pra ela. Volta. Mexeu na barriguinha. A avó vai nessa. Ó. Nessa boia aqui, tranquilona. Ó. Nossa, só na piscina. Rapazada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Tá legal, né? Não fala palavrão. Não fala palavrão. Moza senhora. Nossa, ela tá gritando mais que todo mundo. Você vai assistir ao vídeo do Renato. Hoje, gente, parece que todo mundo dá uns gritos normais. Que aparecendo um cachorro. Ô, Luana, eu tenho que pegar e fazer isso um episódio especial, mano. A gente vai reagir todos os negócios, mano. A gente tem que programar pra fazer isso um dia. Caramba, quantos furos na orelha da Nath tem? Um, dois, três, quatro. Morrinho. Tem mais um piercing. Ela... Ela afundou. Ela afundou, gente. A. U. Ru. An. An. Manda salve. Guru te amo, seu lindo. Salve, Kaká. Que três menor, que três menor, que três menor. Beijo pra você, irmão. Tamo junto. Você é fodas. Ah, vai cair. Vai cair. Vai cair. Não caiu. Passou. Nossa. Nossa. O Léo aumentou a velocidade. Agora lá. Uh! Meu Deus. Ó, agora lá. Turbulência. E o que o... É Vitor o nome desse aqui, né? O irmão aí da Nath O que ele tá filmando a gente não tá vendo nada Por que que tá filmando? Ó Morreu Nossa senhora Ó, puxou Mano, deu uma puxada ali Que se ela tivesse peruca, a peruca tinha ido pra trás Fica vendo Ó, ó a puxada agora Ó a puxada que vai dar, o tranco que vai dar pra trás Se tivesse peruca já era, ó Boing Tá maluco Né? Salve como você curta o picolé, você pega no saco ou no pau Pô louco Nossa A mulher sumiu Caralho Mano, mas Sumiu Que isso Mano, eu nem sei onde que ela foi parar Rodou, rodou Rodou, rodou Assiste o vídeo do Thiago assustando o Renato com o palhaco Por favor, a mãe Por favor Mano, não passe de mágica Nossa Caralho, mano Puta, mano Deitou Pelo amor de Deus Nossa Nossa Caiu, foi madura Meu Deus Ó rapaziada Agora a vez do Pedro De novo o Pedro De novo Mas toda vez que eu Porra Pedrão Oi Ó o Pedro O Pedro pode ir mais rápido, né Porque o Pedro manja Tá Tá Acelera Cerela Olha a hora que passa Ó Aí ele dá um pulo Mostra Aí eu tenho que só rodar no curtinho Olha, olha Mano, drabíssimo Mano, ele é Ele é bom Ó Ó Vou derrubar ele Que cuzão Vou derrubar ele Agora foi Agora foi Derruba o guerreiro Vamos ver É, rapaziada O Pedro não caiu É Não derrubou o seu Pedro não, hein Nossa, o moleque é bom, hein É forte Uhul Vem, seu Valgão É louco E aí, pai, gostou? E aí, pai, como que você achou que a mãe foi? A mãe segurou bem Foi bem O tempo inteiro Chegou uma hora que ela capotou Mano, a mãe Você capotou, mãe Foi muito engraçado Não vi nada Eu só sei que eu Não, foi muito louco Eu fui ejetada Puxa ele, pai Agora é a vez Será que vai vir o Leozinho da Mobilete Será que vai vir o Leozinho da Mobilete? Só uma vez, ó Bom, rapaziada Vou deixando esse vídeo por aqui, mãe Obrigado, você tá indo Você foi muito corajosa Beijo Beijo Ai, meu Deus Ué, tá se despedindo da mãe? Foi da hora, mano Não foi Mano, eu acho que esse vídeo Deu uma hora de vídeo praticamente Mas foi muito legal, mano Ô, Luque, deu 30 minutos Uma hora de jet ski andando de boia Alguma coisa assim Né? Agora que eu entendi Por que que Viu vídeo do Tiago de palhaço Assustando o Renato Vou nada Por favor, Aruano Vou nada, vou nada Mano, por que que o título do vídeo é Estou averiguando? Ele tá averiguando o quê? Por que que o título do vídeo é Estou averiguando? É, isso é louco Então é isso, vou deixar o vídeo É, isso é louco Deixa o like Valeu, falou Por que que o título do vídeo é Estou averiguando? O pai dele e o batata Desmontado do Toy Story Cusão Cusão Tchau Tchau E aí